Olá, estamos com você mais um dia com a Palavra de Deus. Este é o programa Abrindo a Bíblia, Abrindo a Palavra, numa passagem muito tremenda de Gálatas capítulo 5. Nós estamos numa série e hoje vamos falar sobre o sexto fruto do Espírito Santo. Falamos já sobre cinco, não é? Então hoje vamos falar sobre a bondade e daqui a pouco mais vamos terminar essa série porque são nove frutos. Mas hoje estaremos abordando o fruto chamado bondade. Falamos sobre o fruto chamado amor, o fruto que é a paz, a alegria, a paciência, a benignidade, hoje a bondade. São todos frutos do Espírito Santo, do agir dele na nossa vida. Esse agir vem quando eu me coloco à disposição dele. Esse agir vem quando eu ando com ele, quando eu me submeto a ele. Através da oração, através da obediência à Palavra de Deus, através da minha obediência a ele também. Claro, a Palavra a Deus em todos os momentos. Me submetendo ao Espírito Santo, andando, tendo comunhão com ele, conhecendo ele. E aí os frutos, o fruto dele vai sendo trabalhado, vai sendo desenvolvido, frutificado no meu caráter, na minha vida. É isso que é o fruto do Espírito Santo. É o caráter de Deus. É a personalidade de Cristo sendo desenvolvida em nós. Um Deus de amor, de paz, de alegria, de bondade, de benignidade. Um Deus de paciência, um Deus que é de mansidão, um Deus que tem a temperança, um Deus que é fiel à fidelidade. Tudo isso que é dele está sendo desenvolvido em nós. É muito tremendo. Eu convido você hoje para falarmos sobre mais um, que é a bondade de Deus. A bondade de Deus sendo desenvolvida dentro de nós. Abra a tua Bíblia comigo em Gatas, capítulo 5. Nós estaremos estudando. Louvamos a Deus pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Amazonas. Na tua tela você vai ver aí. Está aí já escrito todo o site, contato, para você conhecer um pouco melhor esta igreja abençoadora e abençoada também. E nós louvamos a Deus pela Faculdade Boas Novas, a FBN. Está aí na tua tela. Ela está celebrando nesses dias dez anos de existência, uma faculdade de excelência. Nós estamos celebrando. E você vai poder ver aí também todos os contatos também da IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. Todos são uma benção nas nossas vidas. Mas nós louvamos a Deus também. E dizemos que esse programa é um oferecimento também daqueles que abençoam, que contribuem, que contribuem com ofertas voluntárias, que abençoam este ministério. Você que é então um semeador, você está oferecendo este programa hoje. Ele está chegando em lugares como lugares distantes que você talvez não tenha acesso. Uma prisão, uma penitenciária, um hospital, um local que você não pode estar. Mas a palavra de Deus entra. Ela entra para mudar, transformar, libertar, curar, dar um novo tempo, uma nova vida e dar esperança também. Então hoje, se você ainda não é um semeador, seja hoje um semeador deste projeto de Deus, que é a Boas Novas. Na tua tela você vai ver bem aí, vai estar passando aí um número. E esse número é para você fazer contato conosco, para a gente orar com você hoje. Então ligue para nós. No final deste programa nós estaremos levantando um clamor a Deus pela tua vida, pela tua necessidade. Tá bom? Eu já vou rapidamente agora para o intervalo, mas eu volto com você aqui, com a minha Bíblia já aberta nessa passagem de Gálatas, aonde vamos falar hoje sobre o fruto chamado bondade. Daqui a pouco mais eu volto com você. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais, mais paz de Deus pra mim.